Eu uso a exaustão do dom que considero que tenho, da serenidade, do grau de responsabilidade que tenho. E assim me dediquei a esse trabalho e continuo fazendo ainda a conclusão dessa fase, dessa data. Sabia que teríamos, senhor presidente, muitos ataques, como vossa excelência também mencionava outro dia. Aqueles que são fruto do debate político, das ideias, dos argumentos, nós recebemos muito bem. Eles fazem parte do nosso trabalho, eles fazem parte do parlamento na discussão das ideias. Mas, senhor presidente, aqueles ataques de ordem pessoal, estes eu os repilo de modo veemente, por serem insignificantes, desprezíveis e resultado de notório mau caratismo. Feita essa observação, senhor presidente, eu gostaria ainda de fazer aqui rápidas observações. A primeira delas é que nós discutimos muito sobre a natureza jurídica do impeachment. E vamos continuar fazendo caso haja aprovação do parecer para a segunda fase. Acredito que todos nós, a essa altura, já tenhamos a consciência de, conforme a majoritária e absoluta doutrina brasileira da jurisprudência, estamos diante de um processo que é jurídico e é político, mas não é penal. Não estamos discutindo aqui crimes comuns, não estamos discutindo aqui honestidade ou desonestidade. Estamos falando de crime de responsabilidade que ocorre do exercício da função. Nesse momento, nessa fase, nós estamos também discutindo, tão somente, admissibilidade, para sabermos se estão ou não presentes indícios suficientes. Considerarmos o Senado, por maioria absoluta dos presentes, na próxima semana. Aí sim se inaugura a fase processual, com ampla defesa. Agora, insisto, reitero e repito, estamos tratando só da admissibilidade. E a admissibilidade, ela se limita a termos ou não a presença da justa causa. Ontem, senhor presidente, eu falava, e me permito repetir, que o sentido de justa causa é exatamente a existência plausível de elementos típicos, objetivos nos fatos narrados. Ação, nexo causal, autor. E de elementos indicativos da autoridade e materialidade, aferida a partir de uma cognição sumária, não probatória, que a fase probatória é aquela que vai se seguir. Se, por ventura, foi uma decisão do Constituinte Federal de 1988, incluir um dispositivo que, para essa apuração, se afaste a presidente, é uma decisão do Constituinte, não é decisão desse atual Senado ou do atual Congresso. Foi tomado lá atrás, em 1988, pelo voto da maioria absoluta, naquela época, dos congressistas e dos nossos constituintes. Esse é um ponto importante. Ainda mais, nesse parecer, como aqui foi discutido também muito, nós colocamos e nos limitamos fatos que vieram da Câmara dos Deputados. A esses fatos, pelo menos na minha opinião, nós vamos os ater, para caso haja aprovação e prosseguimento desse processo de impedimento. Para aí sim discutirmos, numa segunda fase, o seu enquadramento ou não, nos crimes de responsabilidade. Nós estamos circunscritos, a meu juízo, aos dois grupos de fatos. Refere as reiteradas pedaladas fiscais, na expressão da ata do Supremo, e a publicação dos decretos de crédito suplementar, em desacordo com a lei orçamentária. Antes de concluir, senhor presidente, foram citados aqui uma frase, que o preço da estabilidade é a eterna vigilância. Alguns se lembraram da UDN. Essa frase não é da UDN. Essa frase é de Thomas Jefferson, um dos pais da democracia norte-americana. E eu gostaria de acrescer aqui uma outra frase famosa de Thomas Jefferson, que eu gosto muito. De Jefferson, que o maior dos talentos, o maior dos talentos, é aquele que exatamente, nunca usar duas palavras onde basta uma só. É exatamente com essa ideia também que nós devemos nos firmar. Senhor presidente, agradeço demais. Vamos discutir o relatório oportunamente. E eu tenho a tranquilidade, a consciência tranquila e a seriedade que trabalhei com empenho, com afinco e com minha responsabilidade no parecer que a UDN submete à votação de meus pais. Muito obrigado.